Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal. Hoje sou de vestir-me como Aruki Murakami e trazer aqui alguns looks inspirados nos outfits que ele usa durante o seu dia-a-dia. Para quem me conhece sabe que ele é o meu escritor preferido há imensos anos. Além de adorar a escrita dele, achei que seria engraçado trazê-lo aqui para o canal porque ele tem um estilo muito simplista, mas ao mesmo tempo arranjado. E vocês agora estão a se perguntar, mas porquê outfits minimalistas? Eu explico-vos já a seguir. Quando eu decidi vestir-me como Aruki Murakami, eu reparei que apesar de ele ser arranjado, o guarda-roupas dele era muito simples. Na medida em que ele não precisa estar a usar peças muito diferentes para parecer muito elegante. E a verdade é que o estilo minimalista dele reflete-se um pouco na escrita, mas também para os vistos naquilo que ele usa durante o dia-a-dia. No vídeo de hoje, os outfits que eu vos vou apresentar têm todos por base calças de gangue e uma t-shirt branca ou uma camisa branca. Que na verdade são peças que vocês podem ter sempre no vosso armário e que vocês conseguem conjugar com tudo. Até podem usar durante o inverno como de verão. E acho que esse é o propósito um pouco de minimalismo e do que eu partilho aqui no canal. Que é preciso reaproveitarmos as nossas roupas e sermos criativos. Não há melhor combinação do que juntar o meu escritor preferido a que é esta temática de reaproveitar as peças e sermos um pouco minimalistas naquilo que usamos. E achei que o resultado final foi muito fixe e vocês podem depois aqui durante o vídeo perceber que realmente ele tem um estilo próprio, o estilo dele. Mas também não é nada difícil recriar, ou seja, não é preciso terem aquelas peças únicas que vocês às vezes querem se inspirar em alguém e não conseguem arranjar as peças. Na verdade, eu sinto que foi muito fácil vestir-me com o Haruki Murakami e vou partilhar agora o resultado com vocês. O primeiro look realmente foi um outfit que me tirou um pouco a minha zona de conforto. Quando eu vejo estas fotos eu só penso, ok, eu hoje tenho uma partida de golfe porque na verdade deu muito essa vibe e vou praticar golfe com os meus amigos. Senti que era um look muito clássico e eu não uso todo aquele pólo à volta do pescoço. Mas quando vi achei o look um bocado colorido mas também arranjado e sim que talvez seja um estilo que vocês podem adotar quando vão sair assim com alguém e querem estar um pouco mais formais. Também quando vocês querem dar um toque mais arranjado. E na verdade depois de ter gravado este vídeo eu até gostei de como resultou. Eu usei esta t-shirt branca como vocês podem ver, as calças de ganga mais simples e os ténis também. E conjuguei realmente com esse pólo branco, tem em cima umas riscas amarelas que eu gostei. E na verdade se vocês também tiverem frio ou quiserem mudar podem sempre meter-o por cima e sim que resultou na perfeição. E quando vi o Haruki Murakami eu senti mesmo a vibe, acho que me ficou muito bem. Na verdade eu também gostei depois de ver o resultado, apesar de quando vesti não estava a sentir tanto. O segundo look eu já sinto foi muito mais na minha praia. Em vez de eu usar uma camisola que eu conto com a TV, adotei por outra de malha, assim com mais gola. Mas qualquer pulover e malha funciona para vocês. Eu só tinha esta em casa, mas sinto também que a camisola que eu estou a usar até fica muito melhor do que aquela que eu usei. E apesar de ser um look assim quando está mais frio no outono ou no inverno, vocês também podem sempre tirar e deixar a t-shirt branca. Ou seja, eu deixei a mesma base que eu utilizei no look 1 e trouxe aqui para este segundo outfit. E como vocês podem ver resultou muito bem. Não é preciso alterar nada, usei até os mesmos ténis. Como vocês podem ver é muito versátil. E consegui passar um pouco aqui a vibe, o Haruki Murakami está a passar. Estou aqui sentada ao pé dos meus livros, eu é que mando. Gostei muito deste look e de recriar. O terceiro look na verdade já é um look assim mais clássico. Quando vocês têm uma ocasião especial, talvez trabalho ou até não. Eu antes usava muito mais blazers, vou ser sincera. E acabei por deixar um pouco para trás porque o meu estilo mudou. Mas quando vi esta foto pensei, ok, isto tem tudo a ver com Haruki Murakami. Porque eu já tinha visto várias coisas sobre ele e fotos. E eu realmente uso muito estes blazers. E é fácil vocês usarem o blazer do vosso pai, da vossa mãe, quem seja. E incorpora-no por cima do t-shirt. Já vão ter um look muito mais, vá, arranjado. Muito mais formal com uma situação em que vocês têm de estar realmente um bocadinho mais cheio. Mas também o blazer na verdade serve para uma situação de dia a dia. Porque eu antes já usava. Então sinto que também resulta muito bem. Depende um pouco daquilo, do momento em que vocês se encontram. É muito fácil de conjugar. Vocês podem ver que a t-shirt branca e a camisa e as calças grancas fazem realmente a diferença. Só mudando a parte de cima vocês já têm outro ar. Este look realmente deu muita vibe de estar ali, beber o meu café, ouvir o meu jazz. Que é duas das coisas que Haruki Murakami gosta mais. E ele próprio até reflete um pouco isso na escrita dele. E sim, isto me deu muito vibe de dar o Haruki Murakami. Este último conjunto que eu vos tenho para apresentar é ligeiramente diferente daquilo que o Haruki usou. Ele estava a usar uma camisa branca, a manga curta e umas calças brancas que eu não tinha. Mas decidi usar a camisa branca que eu tenho sempre no meu armário. Porque dá para usar em qualquer ocasião. E usei assim umas calças azuis. Também me lembram... Lembram-me o calor, lembram-me o verão. E por acá senti mesmo boa energia quando vesti este look. Mas também pareci assim uma senhora idosa japonesa. Porque elas usam as faixas tradicionais que são longas e largas. E então achei piada ver-me porque estava a parecer um bocadinho japonesa. Lembram-me do verão, do sol. Sinto que é um look fresco. Depois dei-me vontade de regar as minhas plantas porque senti-me um pouco ligada à natureza. Sinto que assim que tiver umas calças e uma camisa mais parecida a jogar o guia, seja capaz de incorporar mesmo aquilo que eu estava a usar. Porque achei mesmo piada ao estilo da roupa na foto. E por acá senti que apesar de não ser muito o que eu costumo usar, é sempre bom sair da zona de conforto e explorar essa temática. Por isso fiz uma pesquisa sobre aquilo que eu costumo usar e algumas fotos. E vou-te sincero, serviu-me muito como inspiração. E apesar de tudo é fácil usar aquilo que ele estava a usar. E foi por isso que eu trouxe isto, porque eu divirto-me imenso a recriar looks de artistas que eu gosto. E principalmente se foi fácil de usar. Eu vi e eu senti, além de sentir imensa conexão com o autor, a roupa dele era tão fácil de conjugar, era tão fácil de recriar. E eu sinto que isto tem tudo a ver com o propósito minimalista e de reutilizar as minhas espécies e de armário cápsula, que eu também já fui aqui no canal. E é tão importante nós darmos uma nova vida às roupas ao tentarmos ser super criativos. É algo que eu não farto de realçar, porque este vídeo serviu um pouco a prova de como nós podemos vestir-nos de maneira simples, mas também ao mesmo tempo de marcarmos o nosso estilo e mudando poucas coisas, conseguimos realmente sermos nós próprios e dar um novo toque ao nosso armário. Espero que tenham gostado deste vídeo e deixem o vosso like se vocês gostarem para apoiar aqui o meu trabalho no canal. Se sempre quiserem podem também deixar um comentário, estou sempre disponível para falar com vocês e até ao próximo vídeo.